Fala, meu povo! Tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir um vídeo diferente aqui no nosso canal, um vídeo que vai tratar sobre a temática do meio ambiente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso mesmo! Agora, no próximo final de semana, a gente vai ter aí o Enem, né? O Enem 2017, pela primeira vez feito aí em dois domingos, e nesse final de semana é a prova de Ciência da Natureza. Então eu resolvi pegar aí um recorte das questões que têm relação com o meio ambiente no Enem. Então vamos dar uma olhadinha? Primeiro, nos últimos cinco anos, quando ele foi cobrado, quando essa temática foi cobrada de forma direta, né? E eu dei uma olhada não só na prova que vocês fazem tradicionalmente, também na prova para as pessoas privadas de liberdade, e na segunda aplicação do Enem de 2016, uma vez que tivemos aquele probleminha no ano passado, algumas cidades não puderam receber o Enem na data correta, foram aplicadas aí algumas semaninhas para frente, tá? Em 2012, na prova normal, né? Que é a prova que todo mundo fez, que a grande maioria fez, na verdade, duas questões, na prova das pessoas privadas de liberdade, uma questão. Em 2013, também uma questão, tratando diretamente do assunto. Em 2014, a prova que todo mundo fez, duas questões, a prova das pessoas privadas de liberdade, apenas uma questão. Em 2015, nós não tivemos nenhuma questão diretamente relacionada ao meio ambiente. É óbvio que essa é uma temática que permeia algumas questões do Enem, mas não foi nada muito direto, tudo bem? Em 2016, na aplicação para a galera toda, sim, para a grande maioria das pessoas, não tivemos questões. Para as pessoas privadas de liberdade, uma questão. E na segunda aplicação, tivemos cinco questões que versavam aí sobre a temática do meio ambiente. E qual é a principal cobrança do Enem quando ele fala em meio ambiente, tá certo? A temática principal é o efeito estufa, ou seja, a produção de gases de efeito estufa, sempre com relação à queima de combustíveis, quer seja combustíveis fósseis, ou aquelas opções para substituir a queima de combustíveis fósseis. Então, aqui a gente destaca o que pode, né? Evidentemente, a gente não é João Bidu, tá certo? Você viu lá o negócio do tema da redação, né? Nenhum lugar acertou porque não dá para a gente adivinhar a coisa. O negócio é você estudar tudo. Você está capacitado para fazer uma boa prova, você vai conseguir andar aí por todos os assuntos com tranquilidade. Mas olha só, o hidrogênio, a bomba de hidrogênio, a bomba de fusão nuclear, está sendo muito falado. Então, pode ser que eles cobrem alguma coisa com relação ao hidrogênio, né? Tem muitos testes sendo feitos em carros movidos a hidrogênio. Então, olha só que interessante. A queima do hidrogênio gera água. Por aí só você já percebe que tem um impacto ambiental muito baixo. A queima de um mol de gasolina gera oito mols de CO2. Então, às vezes, em algumas questões, ele pede para você relacionar a quantidade em mol de CO2 formado. Em alguns momentos, ele te pede para fazer uma relação em massa. Então, muito cuidado. Se ele quiser a relação em massa, você tem que transformar esse um mol de gasolina em massa e esses oito mols de CO2 em massa, tá certo? Só para vocês terem uma ideia. 8 vezes 12 vai dar 96, 106, 114. Então, aqui vai ser para cada 114 gramas de combustível, a gente gera 8 vezes 44 gramas de CO2. Já se eu pensar na queima do etanol, para cada um mol de etanol que eu queimo, eu gero 3 mols de CO2. Agora, se eu pensar em massa, que a gente tem 24, 30, 46. A cada 46 gramas de etanol, a gente tem 3 vezes 44 gramas de CO2. Então, as perguntas, elas vão girar sempre em torno disso. Qual é o impacto ambiental desse? Nenhum, porque não libera CO2, que não é, não libera um gás de efeito estufa, né? Porque os gases de efeito estufa, basicamente, o mais falado, não é o único, tá? Mas é o mais falado, é o CO2. É o efeito estufa que permite ter a vida na Terra. Então, tem uma certa quantidade, tem uma certa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Após a Revolução Industrial, acredita-se, ou tem-se dados, de que essa concentração elevou bastante. Então, a quantidade de CO2 que eu tinha antes, pré-Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, aumentou muito. E esse aumento, né, tem relação com o aquecimento global. Tudo bem? Então, é essa relação que se faz. E quais são os principais emissores de gases de efeito estufa? A queima de combustíveis. Uma alternativa seria a combustão do hidrogênio, porque ele gera água, que é matéria-prima para a produção do hidrogênio, que gera mais água, e isso aqui fica um ciclo fechado. Quando a gente fala em queimar gasolina, a gente está liberando muito CO2 para a atmosfera, e para repor essa gasolina, só depois de muitos e muitos milhares, milhões de anos, para ter a formação de petróleo, para você extrair mais gasolina. Já o etanol, o CO2 que é liberado na queima do etanol, a própria planta pode absorver para fazer fotossíntese, produzir mais cana-de-açúcar, para produzir mais etanol. Então, são essas as vertentes das questões, tudo bem? Ou ele vai te cobrar uma relação em mol para dizer quem é mais poluente, ou ele vai te cobrar uma relação em massa para dizer quem é mais poluente, ou ele vai tocar no assunto dessa ideia de combustível ser renovável ou não, ser mais poluente ou não. E o efeito estufa tem a ver com o aumento da temperatura, o aumento gradativo da temperatura, por conta do aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Tudo bem? Com relação ao buraco na camada de ozônio, que não é um buraco, na verdade, não dá para fazer um buraco em gás, é que você tem lá a camada de ozônio, que protege a Terra, filtra algumas radiações de alta energia, o ozônio tem essa capacidade de filtrar, e simplesmente por conta de alguns agentes químicos, alguns agentes antropogênicos, que nós jogamos na atmosfera, simplesmente algumas moléculas de ozônio se transformam em moléculas de gás oxigênio. Então, na verdade, o buraco na camada de ozônio simplesmente é uma transformação do ozônio em oxigênio. E o oxigênio não tem a capacidade de filtrar essa radiação de alta energia que o ozônio tem. Uma das hipóteses do mecanismo de atuação lá dos CFCs, isso aí vai ser muito falado, o cloro flúor carbonos, é que o cloro radical livre, então, o CFC sobe lá para a alta atmosfera, sofre a ação dos raios solares e tem a sua molécula quebrada, libera um cloro livre. Esse cloro ataca a molécula de ozônio, vira uma molécula de gás oxigênio e essa espécie radicalar CLO. Esse CLO ataca outra molécula de ozônio, forma duas moléculas de oxigênio e volta a liberar esse cloro radical que volta para cá e faz tudo outra vez. Se você somar essas semirreações, o que te sobra? Dois ozônios virando 3O2. Então, aquilo que era ozônio, vira O2 e deixa de proteger. O raio fica passando e aí a gente pode ter uma incidência maior de câncer de pele, tudo bem? Então, buraco na camada de ozônio tem a ver com isso aqui. Ozônio se transformando em gás oxigênio. Maravilha? E por último, a questão que também cai bastante, um efeito que é bastante cobrado, é o da chuva ácida. Basicamente, a presença de óxidos ácidos na atmosfera. Um dos óxidos ácidos que contribui para a formação da chuva ácida é o CO2. Porém, o H2CO3, que é o ácido formado a partir da interação entre a água e o CO2, é um ácido fraco. Então, isso não tem nenhum problema. Toda água de chuva, ela é naturalmente ácida. Mas como o ácido é fraco, ele está pouco ionizado, não temos grandes problemas por conta disso. Os maiores problemas é quando vem a emissão de óxidos de nitrogênio e de óxidos de enxofre, tá certo? Óxidos de nitrogênio são gerados na combustão do seu combustível normal, aí da gasolina, do etanol. Por quê? Porque junto com o oxigênio do ar que entra na reação de combustão, também entra o nitrogênio do ar. Em algum momento da reação, R é formado NO2, NO3, é formado algum óxido com nitrogênio, tá certo? NO, NO2, N2O, N2O5. Então, você tem uma série de óxidos que são formados com nitrogênio. E esses óxidos, alguns deles em contato com a água, podem formar o HNO3, tá certo? Lembrem-se que tem alguns óxidos de nitrogênio que não reagem com a água. Isso aqui é bastante interessante. Se você tiver dúvida, volta lá na aula de óxidos, né? Que não reagem com a água, que é o NO e o N2O. Então, se ele falar que formou esses dois óxidos aqui, você já cancela, esquece, porque não vai formar chuva ácida, tudo bem? Beleza? Os que interagem com a água é o NO2 e o N2O5. Maravilha? E olha só, o SO2, principalmente, a principal fonte de enxofre, são os combustíveis de caminhão, o óleo diesel. Isso mesmo, então, no óleo diesel, tem lá uma quantidade grande, tudo bem que a gente vem lutando para reduzir essa quantidade, mas ainda existe uma quantidade significativa de enxofre. Esse combustível, quando é queimado, libera esse SO2 para a atmosfera. SO2 encontra o oxigênio, vira SO3. O SO3, que está lá na atmosfera, bonitão, quando chove, interage SO3 e água, formando o ácido sulfúrico. Então, esses dois ácidos, são ácidos fortes, eles são os problemas aqui para a chuva ácida. E aí, a questão pode desdobrar lá para a hidrólise. Ele pode dizer que um solo recebeu uma chuva ácida e precisa corrigir esse solo. O que você vai adicionar no solo? Uma substância com característica básica. Mas não adianta você querer jogar lá só da cáustica no solo, que aí você corrige um problema, mas você cria outro. Então, quando a gente tem que corrigir o pH de um solo, a gente vai jogar sempre um sal com característica básica. E o que é um sal com característica básica? É um sal que na sua origem teve um cátion de base forte e um ânion de ácido fraco. Então, cátion de base forte, ânion de ácido fraco. Aí o ânion vai sofrer hidrólise, ou seja, vai interagir com a água e vai liberar o H- para o meio. E aí a gente vai conseguir neutralizar o solo. Beleza? Então assim, galera, primeiro, efeito estufa e queima de combustíveis. É o que mais é cobrado. Buraco na camada de ozônio, né, já foi cobrado em algumas questões. E a chuva ácida com os seus desdobramentos, né, a acidificação do solo, a corrosão de alguns monumentos. Então, basicamente, a temática ambiental do Enem, ela fica girando em torno disso, tá certo? Que são os principais fenômenos aí que a gente passa para vocês no ensino médio. Beleza? Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Por favor, clique no botão curtir, se foi interessante para você. compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pode ajudar uma outra pessoa que está aí nessa véspera de estudo para o Enem. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube e eu enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo arroba gmail ponto com quimicadoamigo arroba gmail ponto com se você também não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e se você quiser conhecer sobre todo o nosso trabalho, acessa o nosso site o www.quimicadoamigo ponto com ponto br beleza? Galera, eu deixo aqui o meu forte abraço para vocês, beijo, tchau!